Na quarta-feira, nós mostramos aqui moradores do final de linha lá do Santa Maria. Esses moradores fizeram protesto, interditaram uma via, colocaram manilhas na avenida principal e fecharam naturalmente a localidade que continua fechada até hoje. Essa via, como já disse, continua fechada, porém, foi feito um desvio, o que foi considerado uma afronta pelos manifestantes. O nosso querido repórter Ivaldo José está agora, novamente, no final de linha lá do Santa Maria, porque os manifestantes também fecharam o desvio. Primeiro, meus parabéns a você, muitos anos de vida, muitas felicidades. Você teve a honra de nascer no mesmo dia do aniversário da minha querida cidade de Socorro. Parabéns a você, Ivaldo José. E vamos à manifestação. Os moradores fecharam também o desvio. Parabéns, Ivaldo. Obrigado, Fabio Henrique. Obrigado a todos e um bom dia a todos. É bom que eu economizo, vou participar da festa lá em Nossa Senhora do Socorro. É verdade, os moradores decidiram, Fabio Henrique, sitiar a ponta da asa, o fim de linha do Santa Maria. Ou seja, ninguém entra de carro por aqui, nesse desvio, ninguém entra pela avenida principal. Olha lá, os motoristas estão barrados do outro lado. Pegaram o lixo desta lixeira ao lado do canal, trancaram aqui a pequena ponte. Aí eu vou para o lado de cá, que onde está o acesso principal que desde ontem, aliás, desde a semana passada, que a gente mostra aqui no Balanço Geral. Agora, quem mora aqui na ponta da asa e também no Jardim Santa Maria, não tem como chegar até o centro de Aracaju. Por quê? Repito, os dois acessos estão barrados. Seu Joel, faz favor. Seu Joel que mora aqui há 30 anos, agora é radicalizar totalmente. Ninguém entra, ninguém sai. Quem está falando? É, Fábio Henrique, Balanço Geral, bom dia. Oi, bom dia, Fábio Henrique, primeiro lugar. Fábio Henrique, hoje estamos aqui na Santa Maria, eu moro aqui há três anos, Santa Maria, sabe, Fábio Henrique? Só que eu conheço Santa Maria desde que eu morava aqui no loteamento aquário, entendeu? E eu morei em Socorro, eu conheço você pessoalmente, você foi um bom prefeito de Socorro. E por que vocês se sentiram trancados aqui? Nós sentimos trancados porque, espera aí, o problema é o seguinte, a estrada está muito emburacada, não tem condição de transparar aqui nem bicicleta, nem calça de burro, quanto mais veículo de carga, né? E o pessoal, por necessidade de uma pista melhor, trancar a rua para ver se o prefeito, ou ter uma iniciativa de fazer essa rua. Pegar ônibus agora só se for até o 17 de março? Se for até o 17 de março, lá no retorno, no viado, no qual é lá? Então eu quero que vocês entendam, não quero só falar mal do prefeito não, não quero falar mal também dos vereadores, que são responsáveis pelo prefeito, que quem manda no prefeito é os vereadores, não é o prefeito que manda nos vereadores, é os vereadores que mandam nele. Os senhores querem obras aqui, não é isso? Esse aí é o apelo do seu Joel e de todos os moradores, Fabio Henrique. Olha, ninguém entra, tem que voltar por esse desvio, não passa pela avenida principal aqui, os estudantes caminham a pé para pegar ônibus lá na linha do 17 de março. Então, é uma situação bastante difícil. Pega ônibus agora só no 17 de março. Setearam a Ponta da Asa e Jardim Santa Maria por conta da buraqueira Fabio Henrique. Faldo, mostra aqui. Aqui é a Avenida Alexandre Alcino, não é? Isso é a avenida principal que está interditada lá na frente, que nós mostramos na quarta-feira. Continua interditada. Eu queria que mostrasse essa pontezinha aí, me parece que colocaram um sofá. Vamos mostrar as imagens, porque é um desvio, e no desvio os moradores colocaram o sofá aqui, e aí também ninguém passa pelo desvio. Mas atenção, tem uma outra informação, viu? Atenção, Ivaldo José. Neste momento está acontecendo uma outra manifestação, também aí no bairro Santa Maria. O detalhe é que Ivaldo José estava indo para a outra manifestação, mas não pode passar. É isso, Ivaldo. Então, nem na manifestação você pode chegar, né, Ivaldo? Você vai ter que ir a pé, viu, irmão? Exatamente. É verdade, Fabio Henrique. Aqui, este é o acesso que vai dar também lá no Jardim Santa Maria. Por conta dos dois bloqueios, não há como chegar lá de carro. Ir a pé, mais ou menos uns dois quilômetros. Veja que todos são obrigados voltados ali, só de bicicleta que se tem condição de passar. Eu repito, eles pegaram móveis velhos que estavam aqui na lixeira ao lado e decidiram fechar essa pinguela. E pela avenida principal, que é o acesso ao final de linha do Santa Maria, desde a semana passada, que a gente mostra aí novamente ontem com as manilhas, os moradores fizeram a interdição, Fabio Henrique. É, e tem aqui um lixo também, ó, tem uma lixeira aqui, foi dessa lixeira que os moradores interditaram essa pinguela. Vocês viram que, segundo Raimundo Macedo, pinguela é uma ponta pequena, né, o nosso especialista em pontos e estradas, Raimundo Macedo. Nada aqui, os moradores colocaram o sofá, então ninguém passa pela avenida principal, ninguém passa pelo desvio, ninguém vai para a ponta da asa, ninguém vai para lugar nenhum. Então, essa é a situação do Santa Maria, e Valdir Zé vai tentar chegar, ó o sofazinho aí, vai tentar chegar no local onde está acontecendo uma, perdão, uma outra manifestação, né, tem um morador que está chegando ali, Valdir, acho que ele quer mostrar alguma coisa, o local onde está havendo uma outra manifestação no bairro Santa Maria. O Balanço Geral vai tentar chegar neste outro local. É verdade, Fabio Henrique, uma situação muito difícil, os moradores aqui, todos revoltados com essa situação de abandono dessa área aqui, na ponta da asa, eu vou tentar chegar lá, vamos ver se a gente consegue caminhando, Fabio Henrique. Ok, obrigado, e Valdir Zé vai andar agora da ponta da asa até o outro ponto, onde está acontecendo uma nova manifestação no bairro Santa Maria. É amanhã agitada de sexta-feira, na capital sergipana.